Quando se fartou de esperar, e a expressão é sua por uma vacina da gripe, recorreu uma amiga que tinha trazido uma vacina de França. Não acha que este tipo de comportamento se pode assemelhar àquilo que costuma criticar àquelas pessoas que têm contactos, poder e capacidade de escapar às armadilhas do sistema? De maneira nenhuma é essa a situação. E obrigada pela oportunidade de esclarecer. Eu não tirei nenhuma vacina a ninguém. Aliás, se calhar até disponibilizei uma vacina para quem ainda não tenha, visto que apanhei uma trazida de França. Não passei à frente de ninguém. Inscrevi-me numa farmácia em setembro para tomar a vacina. E não me inscrevi no centro de saúde, porque só no dia 18 de novembro é que me foi atribuído um centro de saúde. Estive mais de um ano à espera. Não fiz nenhuma ilegalidade. Fui com a vacina à farmácia, a uma farmácia mais perto. Perguntei-me se tinham vacina. Disseram que não. O infarmédio disse que não disse Portugal. Poderam dar-me esta vacina. Na farmácia não me levantaram nenhum problema. Disseram, foram ver, aquilo estava tudo devidamente acondicionado, etc. Mas eu tenho comigo o certificado que na farmácia me deram. Inclusive registrando que a farmácia tinha sido trazida de França, porque via-se na embalagem e tudo, e portanto não me disseram que era ilegal. Há aqui problemas terríveis de disfunção na justiça. Sim, essa tem que ser uma questão primeira de quem for Presidente da República. O que eu não farei certamente, olha, é isto que fez agora o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que veio dizer, numa reunião partidária do seu partido, a propósito dos 40 anos do aniversário da morte de Sá Carneiro e de Adelina Mara da Costa, que, e outras pessoas, que estar convencido que era, pessoalmente, que era um atentado. Este episódio mostra que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é o maior instabilizador da democracia em Portugal neste momento. Há um julgamento sobre a justiça. Para mim é intolerável que se admita que o Estado tem um relatório que compromete o Estado a todos os níveis, incluindo a própria justiça, que chega a uma conclusão que não responde à verdade, isto estamos a falar, do assassinato de um Primeiro-Ministro. Por que é que acha que não consegue unir o PS à volta da sua candidatura? É que, na verdade, o Partido Socialista está sempre... Não, quer dizer, há meia dúzia de notáveis comigo, há alguns até melhor que não estejam comigo, não é claramente o caso de Ferro Rodrigues. Há alguns até melhor que não estejam comigo, mas não vou dizer, não é preciso dizer, eles sabem, há pessoas que eu até agradeço que não me apoiem. António Costa é um deles? Não, António Costa, nunca tive ilusões que ele não apoiaria, nenhumas ilusões. Discordo inteiramente da sua posição, porque acho que o Partido Socialista deveria ter um candidato próprio, ou uma candidata própria, em umas eleições presenciais. O PS, sempre que o PS se uniu e esteve por trás de um candidato, o PS fez a diferença e elegeu. Foi assim que foi eleito o jornal Ramalhães, foi assim que foi eleito Mário Soares, foi assim que foi eleito e reeleito Jorge Sampaio. Quando o PS dividiu, bom, a direita ganhou. Se tem acusado o Marcelo Rebelo de Sousa de ter sido demasiado próximo do governo socialista, pode-nos dar um ou dois exemplos de vetos que teria feito e que Marcelo Rebelo de Sousa não fez? Nunca teria feito este acordo com o Chega, já aceito o acordo dos Açores, porque penso que esse acordo é extraordinariamente instabilizador da democracia em Portugal, não tem apenas o objetivo de mudar a direção do PSD, mas tem também o objetivo de, no fundo, condicionar o período pós-de-costa no próprio PS e, portanto, o que vai seguir-se em Portugal parece-me bastante perigoso se Marcelo Rebelo de Sousa continuasse a ser presidente da República. Espero que isso não aconteça, espero ser eleita.